Por medo que tenho volta, pois essa força inimiga Reacende a ferida e torna a sangra Guerra, eu não quero guerra, quero paz na terra, ver frutificar Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar A vida de forma concreta, sem hora me espera Um justo lugar, trazendo o sabor da verdade Amor, liberdade, sentir e cantar Guerra, eu não quero guerra, quero paz na terra, ver frutificar Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar A vida de forma concreta, sem hora me espera Um justo lugar, rompendo cortinas de ferro Aos gritos, aos perros, ao mundo falar Guerra, eu não quero guerra, quero paz na terra, ver frutificar Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar Outra hora muito esquecido, no espaço perdido Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar A vida de forma concreta, sem hora me espera Trazendo o sabor da verdade, amor, liberdade, sentir e cantar Guerra, eu não quero guerra, quero paz na terra, ver frutificar Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados resolvi buscar Risos que deixei de lado e hoje em meus guardados É o Ginaldo Péu, um músico que fala da guerra e está vivendo esse momento difícil Lá na Rússia e Ucrânia, né? E a gente está lembrando, pô... Essa canção tem tudo a ver com o momento, né, rapaz? Infelizmente, as pessoas querem mostrar poder Não sei pra quê tanto poder, que tudo termina num só lugar, né? Vamos mandar um alô aqui, pessoal Josélio, o poeta Josélio, que está com a gente, aqui Rosângela Novaes com a gente, obrigado, Luiz Antônio, Ivanilson Souza, Cleusa Barreto, José Mário, Edilene Barros também, Ícaro Brandão, Conceição Maciel, Vera Lúcia, boa tarde para vocês. Conceição Maciel, lá em Canabrava. Canabrava do asfalto. Que música belo que cantaria aí agora, mais um de belo. É o Carmeleito ali, ó. Ô Carmeleito! Vou cantar a canção de o Oscar Carlos Alberto Juarez.